Você sabia? O Antúrio é uma espécie originária da Colômbia e da Venezuela e foi levada para a Europa no final do século XIX. Sofreu inúmeros processos de melhoramento genético e hoje é uma das plantas tropicais mais cultivadas no mundo. Produz folhas bastante ornamentais e forma flores hermafoditas em inflorescência com a bráctea de diferentes cores. As verdadeiras flores são esses pontinhos que aparecem no vídeo. Apesar de formar sementes, a sua multiplicação é feita por meio da divisão de tolceiras ou de estacas para garantir as características da planta mãe.